Para ter o seu nome suado no começo do vídeo, é só se tornar membro aqui do nosso canal. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Bom, neste vídeo eu vou te ajudar a retirar todas as tuas energias negativas, vou te ajudar a ficar muito mais leve, 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 tá bom? Eu percebo que você está muito tenso, com bastante insônia, pois é, eu vou te ajudar com isso também, tá? Eu quero te pedir para que você encontre um lugar bem aconchegante, bem zen, e que você esteja o mais confortável possível, ok? Ok, bom, primeiro eu vou acender um incenso, tá? Para deixar o ambiente mais aromatizado, trazer mais leveza para o nosso ambiente e você se sentir mais confortável, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero que você vá respirando. Respirando, 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 e se concentre nos sons dos objetos que eu vou usando, tá? Concentre em mim. Respirando, 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 respirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tira toda essa ansiedade. 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 Pra longe, pra longe. Tristeza. Tirando tristeza. Tristeza. Pra longe. Tristeza. Insegurança. 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 Frustração. Frustração Aiva Raivas Rancor Medos 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 Relaxe Relaxe Deixa que eu tire tudo Quietinho Tira Tira Tua energia negativa Tudo Tudo que não presta Tira Pra longe Tira 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 Pronto, agora só ficou uns resquícios mesmo, eu vou tirar com um pincelzinho bem fofinho, tá? Vamos lá, vai pra longe, esses resquícios, vai pra longe, pra longe. Vamos lá. Quachou, 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 quachou. Que Reaganается a uma palavra tão cruzada. Tic, 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 t Tica, 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 t Outra coisa ruim Eu vou fazer a minha aqui pra você Pra gente emanar energia boa agora, tá? Muita energia boa pra você Vamos... Vamos emanar Energia boa Energia boa, energia boa Muita prosperidade Muita prosperidade, luz, paz, 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 paz Muita paz Muita luz 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 Perfeito Muito bem Muito bem Muito bem Tá se sentindo melhor? Que bom Eu espero que você tenha uma ótima noite de soninha Soninha, soninha Soninha, soninha, soninha Soninha Não esqueça de deixar o teu like Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Um beijo no teu coração Coração, coração, coração Tchau 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 Tchau